Quem escreveu o livro de Salmos? Eu recebi uma pergunta, eu vou ler para vocês sobre esse assunto. A pessoa me pergunta o seguinte, sempre tive a impressão de que o rei Davi era o autor do livro dos Salmos, dos Terrelim. Mas ao ler os Salmos, percebi que muitos deles são atribuídos a outros compositores, ele fala. E a pergunta é, quem realmente escreveu os Salmos? Então, meu jovem, é o seguinte, o Talmud, o tratado de Baba Batra, ele fala que Davi compilou os Salmos, escreveu alguns também, mas basicamente ele fala que compilou os Salmos através de dez anciões. Ou seja, que tiveram pessoas antes do rei Davi que também escreveram os Salmos, e o rei Davi organizou isso no formato de livro. E é claro, o rei Davi também acrescentou muito os Salmos. A maioria dos Salmos realmente foi o rei Davi que escreveu. A prova é que na maioria dos Salmos, mais da metade, você tem trechos começando, um esmórdio da vida, um cântico para a vida, ou é, mas que lê da vida? Enfim, vários textos no início que mencionam e atribuem aqueles Salmos ao Davi. Mas quem são esses dez compositores anciões, anteriores ao Davi, que ajudaram o rei Davi a escrever os Salmos? Então, tem uma lista no Talmud, eu trouxe aqui para vocês. O primeiro deles foi Adão. De acordo com o Rabenu Gershon, Adão, o primeiro homem, ele escreveu o Salmo 92, onde fala sobre o Shabat. No momento que entrou o Shabat, Adão entoou esse cântico. De acordo com o Midrash, o Adão, ele entoou o cântico do Salmo 95, que é o Lerunera Nená Lashem, Nariya Letzuri Sheinu. Vamos cantar para o nosso Deus. Vamos louvar a rocha da salvação. Vamos receber sua face com gratidão. E com o cântico de Júbilos, vamos entoar a ele. Porque o nosso Deus é muito grande, maior que todas as outras forças. Vamos nos prostar a ele, nos ajoelhar frente à rocha da nossa criação. Então, ele falou esse Salmo 95 no momento que ele foi criado. Porque os animais, vendo aquela grandeza do Adão, acharam que ele era Deus. E foram então se prostar na frente dele. Naquele momento, ele falou, pera, 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 não sou Deus. Vamos nos prostar e nos ajoelhar frente à rocha da nossa criação, ao nosso Criador. De acordo com o Horácio, o Adão, ele também compôs o Salmo 139. Bom, o segundo da lista é o Maul Kitsedek. De acordo com o Midrash, Maul Kitsedek, ele foi Shem, filho de Noé. Aliás, o Horácio também explica assim. Ele compôs o Salmo 110. Próximo da lista, quem é? Moisés. Moisés, ele começou com o Salmo 90. Tfilále Moshe, Isha Eloquim. O Salmo de Moisés, o Homem Divino. De acordo com o Horácio, ele falou até o 101. Noventa e cinco, noventa e dois, foi Adão, de acordo com o Midrash, que discute com o Horácio. Temos o Abrão. Abrão falou o Salmo 89. Masquil le Eitan a Ezrahi. Um Salmo para Eitan. Eitan era o Abrão nesse caso. Temos outros compositores também. O Talmud traz na lista o próximo compositor, o Eiman, que ele escreveu, compôs o Salmo 88. Temos o Iedutur, que escreveu o Salmo 43. Temos o Asav, que escreveu o Salmo 81, por exemplo. Esses três últimos, eles eram levitas que cantavam no templo. Eles compuseram esses salmos e cantavam eles no templo, junto com o coral de levitas que tinha no templo. Eles provavelmente eram contemporâneos ao rei da vida, porque o rei da vida projetou o templo, mas faleceu antes. O seu filho Salomão o construiu. E eles sobreviveram ao rei da vida e chegaram na época do templo e cantavam isso no templo. E os outros três, os últimos três da lista, eram os três filhos do Korach. Eles também compuseram os salmos e estão lá presentes no livro de Tehilim. Porém, o rei Davi juntou esses dez compositores, colocou também mais salmos de sua autoria e assim ele compôs os 150 salmos. Na verdade, originalmente eles eram 147 e, por exemplo, o I e o II fizeram um salmo só, depois foi dividido pelo rei Davi e ficou 150 salmos. Agora, por que justamente o rei Davi foi aquela pessoa que teve o mérito de compor todos os salmos? Porque teve muitos outros compositores antes. Por que Deus escolheu o rei Davi? Então aqui, gente, tem uma coisa especial no rei Davi. O rei Davi, ele falava salmos, cantava para Deus o tempo inteiro. Tanto quando ele tinha medo e aflição, quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saúl, ele cantava os salmos. Ele falava Um cântico foram suas leis no momento de minha aflição. Você pega o salmo 52, por exemplo, o salmo 54, foram salmos que o rei Davi falava, ele cantava, ele compôs na fuga dele do rei Saúl. Ele cantava nesses momentos de aflição e também no momento de glória, após a vitória, ele também costumava cantar em todos os momentos. Uma vez que o tempo inteiro ele cantava e louvava a Deus, Deus escolheu ele para compilar todos os salmos.